Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Universitária, mais um boletinho de ano a sexta-feira de Muitifutebol Potiguar. Para falar tudo sobre isso, tem aqui ao meu lado ele, dupla inédita hoje, viu, Gabriel Gomes. Muito boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Barbalho. Uma honra estar aqui e boa tarde para você que está acompanhando na TV Universitária e no nosso YouTube. A honra é toda minha, viu, Gabriel? A gente vai começar falando de ABC. Isso porque nesse fim de semana a equipe enfrenta o Londrina no que a gente pode chamar de jogo dos desesperados na Série B. O ABC é o último colocado, é o lanterna da competição. O Londrina é o 19º e quem falou um pouco sobre a expectativa para esse jogo aí, extremamente decisivo para a equipe Alvinegra, foi o lateral Romário. Vamos ouvir. Temos esse jogo como crucial para as nossas pretensões na competição e nesse começo de retorno, em vista que teremos dois jogos fora, mas na situação que a gente se encontra, a gente agora não consegue mais diferenciar entre jogar em casa e jogar fora. Da mesma forma que a gente tem a responsabilidade de buscar os três pontos contra o Londrina sábado, a gente também vai ter que ir lá em Salvador, vai ter que ir lá em Fortaleza e buscar os três pontos da mesma forma. Então, esse retorno mostra que a gente só tem um caminho. É vencer, vencer, pontuar, pontuar e, como eu disse na resposta anterior, trazer esse detalhe, esse pensamento positivo ao nosso favor, que os detalhes passam a vir agora ao nosso favor. Ele fala muito de detalhe, né, Gabriel? Ele fala muito de pontuar, vencer, vencer, vencer. Acho que esse é o único caminho para o ABC, quem sabe, escapar aí um escape histórico da zona de arrependimento da Série B. Realmente, barbalho, porque os últimos jogos foram de pontuações do ABC, mas termina o primeiro turno e está lá, na história. O ABC fez a quarta pior campanha da Série B de pontos corridos. Assim, o Romário descreveu perfeitamente, tem que pontuar e tem que vencer, porque realmente é um retrospecto, é um início de Série B muito ruim do ABC e, no segundo turno, precisa fazer uma campanha histórica. É campanha de Vila Nova, campanha de esporte e, pelo que a gente viu no primeiro turno, ficou bem longe de acontecer isso. Então, o Romário ali, junto com os jogadores, tem que ter isso na cabeça, porque tem que vencer a maioria dos jogos para permanecer na Série B. É um jogo grande em palco grande, viu? Isso porque vai ser na Arena das Dunas. O ABC preferiu mandar o seu segundo jogo seguido na Arena das Dunas. E aí, Gabriel, acha que faz diferença esse mando de campo diferente ou troca seis por meia dúzia, o ABC? É, a torcida está comprando a briga do ABC, né? Porque sabe o peso que a torcida leva para a Arena das Dunas. Acho que, por questão do gramado, não tem tanta diferença. Como falaram do último jogo, mudar o gramado do Frasqueirão, que estava em reforma, para a Arena das Dunas, não vejo muita mudança. A torcida sentiu uma grande diferença para o jogo contra o Guarani. Dava para escutar mais a torcida pressionando bastante. Então, acho que esse é um ponto muito forte para o jogo na Arena das Dunas. Em questão de gramado, desempenho, pouco importa. O ABC precisa vencer o Londrina nesse final de semana. A gente sabe quem mais joga na Arena das Dunas nesse fim de semana. Isso mesmo. O dono da casa, o América, enfrenta nesse domingo a equipe do Paysandu. Quem falou um pouco sobre esse confronto também decisivo foi o Zagueira Alain Ferreira. Vamos escutá-lo. A gente vem sendo uma equipe mais conservadora, eu acho que é a palavra que o Dado vem usando. E ganhando confiança, né? Ganhando confiança para buscar o resultado positivo no domingo. Vamos falar de conservadorismo, fala de confiança, Gabriel. Eu acho que essas são as palavras-chave para o América virar ali a chavinha na Série C do Campeonato Brasileiro. Foi muito conservador nos dois jogos, né? Contra o Autos e contra o São Bernardo, dava para o América arriscar muito mais do que fez nas duas partidas. Contra o Autos, pegando o lanterna da competição, era praticamente uma obrigação do América ganhar e não jogou tão bem. Contra o São Bernardo, teve espaço para fazer uma boa atuação, mas preferiu ser muito conservador naquela partida. Precisa ser muito diferente contra o Paysandu. Pressionar bastante, tal como foi um início encantador do Thiago Carvalho, mas esse encanto durou muito pouco. Precisa pressionar o Paysandu, que melhorou, dá água para o vinho. O Hélio dos Anjos chegou lá, melhorou bastante a equipe do Paysandu, que estava brigando para não cair, tal como o América, e conseguiu mudar. O América precisa mudar, precisa de três vitórias na Arena das Dunas para escapar do rebaixamento. Pois é, Gabriel, mas já adianta que nem só de ABC e América vive o futebol daqui do Rio Grande do Norte. Esse fim de semana tem dois jogos importantíssimos. O Potiguar de Mossoró enfrenta o Bahia de Feira, partida válida pela segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. E finalmente vai se decidir o time que vai jogar a Série A2 do Campeonato Potiguar do próximo ano, partida válida entre Alicrim e Globo. Vamos ver aí quem vai ser o rebaixado do nosso Campeonato Estadual. Quero saber de palpites, Gabriel, o que você me diz? Demorou bastante, viu? O Potiguar de Mossoró e Bahia de Feira acreditam no favoritismo do time macho. Aposto em 1x0, jogo difícil, mata-mata, segunda fase da Série D e nesse playoff do rebaixamento, até que enfim vai acontecer, acredito no Globo. O Globo estava disputando a Série D, enquanto o Alecrim, que disputou o Campeonato Potiguar, mas estava sem jogadores e até sem treinador. Então acredito no favoritismo do Globo. É isso pessoal, o Boletim UDE vai ficando por aqui, sexta-feira de muito movimento, fim de semana movimentado, né Gabriel? Vamos se despedindo. Valeu, barbalho. Valeu pessoal, tchau, tchau. Terça-feira tem mais Boletim, mas não esquece que esse fim de semana você acompanha todas as emoções de ABC e América nas nossas redes sociais e também na onda da 88.9. Tchau, tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri